Eu tenho uma Fatboy, aí parei, é a minha terceira rádio, é uma motor 114, é a moto do Exterminador do Futuro, do Arnold, eu não manjo, a minha motor 114, é 1900 esse negócio, é caralho velho, você é nervoso hein, o motor vice-reice, o escapamento vice-reice, mas você trocou tudo, dizem que o cara que tem moto muito barulhento tem pau pequeno, dizem, não, não é isso, dizem, ele inventou agora, dizem, que quanto mais barulhento a moto do cidadão, o pau é menor, dizem, Queda de mobilete, quer dizer, tem pau grande, é isso, quer dizer, dizem que o cara quando, quando lá, falo aí, pau pequeno, quantos que quer chamar atenção, tem pau pequeno, Não somos motoqueiros, somos motociclistas, e Rally Davidson é um estilo de vida, entendeu, quem tem BMW tira sarro de Rally Davidson, é, tem uma BMW, puta carro, não, a minha é moto, aí quem tem Rally Davidson fala que é aquela... Índia, tem a Índia, tem a Índia, antigamente caiu o bituração, que tremia muito. mas a Índia é fudida, a Índia legal, amor, que legal também, mas não gosta do raleiro é que raleiro, quem tem igual o falecido Vlad, o apelido dele é raleiro quem tem raleiro, não adianta não adianta, você pode falar o que você quiser o cara vai ficar puto mete um Atibaia São Paulo direto ou nem? pouco, pouco eu tenho uns carros antigos, eu gosto de andar você também tem carros antigos, você gosta eu gosto de ver porra, Landau, caralho, meu Landau tem 142 mil original, 81, seu Landau é, uma Veraneio, aquela escamburão de mães sabe Veraneio? tem 138 da Rota Veraneio, Fusca Rural um Jeep, CJ6 como você tem desgraça, hein desgraça lá, tô pegando agora uma Belina 79, 55 mil original, chapa preta eu ia pra faculdade de Belina e eu tô restaurando um Corcel 72 quatro portas vermelhinho inteiro fiz inteiro ele tá restaurando faz 12 anos é, é é todo preto 72 é bacana quatro portas raro, hein a frente dele ainda é aquela quadricada parece uma colmeia parece uma colmeia isso, não é a cromada cromada sim, cromada mas é a colmeiazinha é a colmeiazinha não, não tá ligado não tá ligado é a lanterninha quadradinha é quadradinha são quatro lanternas atrás quadradinhas isso é, e farol redondinho e a gradezinha dele, carioca cromadinha, sim ela parece uma colmeia cromadinha é, porque depois de 70 eu sei porque o quanto eu gastei pra cromar esta merda 74, 75 mudou pra retinha, assim ficou diferente você sabe que tem um cara lá na tua área que é bom que é um cromador bom lá pra aquelas de Atibaia? não, Praia Grande lá opa, que área? não, Praia Grande lá tua área você é de Santos mas naquela área da Baixada lá tem um cromador é bom saber isso é colecionador de carro ou não? a diferença do homem pro menino é o tamanho do brinquedo sim, sim é verdade e o preço é verdade pela moto tá mentindo aqui do lado tem uma oficina você passar na frente você chora mas só a Mustangueira e Camaro 7,2, 7,4 aí é um preço é as naves mas esse carro é bacana é barato é barato mas as Mustangueiras você fica louco mas a Mustangueira é pra mais de 100 contos pra mais uma coisa linda eu comprei um maverick maverick tô vendo um preto aí não sei se o moleque gosta muito eu tô cantando aí mas não posso saber que eu acho que é magrino que acho que não tem dinheiro não pode é a toa não pode senão você se fode não é daí ele paga em vezes pra ver se ficar um preto vamos ver se rola aí maverick maverick e você guarda tudo em Atibaia eu comprei um terreno de 88 metros pra guardar os carros aí eu construí cara que legal vendi o terreno construí a casa da minha filha moto você não tem moto antiga tenho eu tô pegando uma uma 500 for 71 tem 50 aninho meu amigo Alexandre Dordi fez a transação 50 aninho 71 50 aninho falou pô essa moto eu vou dar pro magrino magrino gosta dessas coisas velhas foi coisa velha pô isso é vintage então eu me peguei aqui em Praia Grande obrigado Alexandre o Dordi me deu sabe o que tá valendo um caminhão a CBX 1000 a 6 cilindros essa é foda eu vi outro dia o cara vendendo uma 6 cilindros tá pedindo quanto uma grana 150 mil reais na moto essas motos não tem mais não tem meu sonho meu sonho de moleque que eu lembrei de um modelo clássico agora sem escaneca motorzão CB400 bola sonho o meu vizinho CB400 tinha amarelo e vermelho é dois cilindros tinha amarelo e vermelho CB450 meu vizinho tinha uma 400 quando lançou a vermelha a vermelha linda ele parava na rua a gente sentava na calçada só olhando e ficava assim só olhando só olhando só olhando olhando e caralho um dia eu vou ter o negócio era uma era nave CB450 também farolzinho quadrado mais novo quadradão 80 e pouco aí tinha 750 7 galo também vale um caminhão e a RD aranha assassina viúva negra aranha assassina a gente chega lá viúva negra acelerava e não freava a pessoa de moto as que matava a turma acelerava ela não tinha freio pra segurar essa porra me freava